E aí o Manel foi lá, o Mastruz está aí em São Paulo, eu digo, vou lá no hotel. Quando ele chegava lá, ele alugava o hotel todo em... Só pra banda? Pras bandas, só nove bandas. Ah, vinha, vinha... Toda caravana. Vinha todo. Vinha tudo. Quando vinha pra tocar, vinha todo mundo. Ele já alugava o hotel todo em... Hotel do Mastruz. Aí tá lá. Nós lá, eu digo, eu vou visitar o Manel. O Mastruz está aí. Quando eu cheguei lá, ele disse, doidinho! O que você tá fazendo aqui, doidinho? Eu digo, eu tô tocando com a dupla, certa vez. Ele disse, não, você vai voltar pra lá que eu vou formar uma banda pra você e pra Neto. Porque Neto já tinha saído do Mastruz. Quando eu fui lá visitar ele, Neto tinha saído do Mastruz. Eu não sabia. Eu não sabia. Nesse período aí ele saiu, retornei depois. Ele saiu. E o senhor não sabia. Eu não sabia. Ninguém tava sabendo também. Eu não tava sabendo, eu tava em outra área, certa vez. Não tava muito por dentro. Aí, eu tô formando uma banda lá e você vai voltar pra lá. Vai ser você tocando e cantando e Neto tocando e cantando. Vai ser duas sanfonas no palco. Tá bom. Eu vou. Aí eu falei com os caras lá. Não, não faço isso. Não, vou. Aí eu venho pra cá. Voltou pro Ceará. Voltei pro Ceará no ônibus da banda Aquário. Já veio. Foi a primeira banda que veio. Manel Gugel veio de avião e a banda veio de ônibus. Eu falei, eu vou do ônibus, vou tá tomando cachaça daqui até lá, de ônibus é melhor que o avião. O avião não chega logo. É, rapidinho, né? Aí pronto. Aí nós cheguei aí, aí ele mandou chamar Neto, mandou chamar Neto e disse, eu vou formar uma banda, eu vou formar essa banda agora. Eu vou botar essa banda pra ensaiar quarta, quinta e sexta, pra ela tocar sábado e domingo. Se essa banda ensaiar três dias e agradar, eu gravo ela, senão tá acabando a banda. Eu digo, eu vou perder uma viagem tão grande de São Paulo pra cá. Me trouxe pra cá, na promessa que dá tudo certo. Eu me trouxe porque eu confio em você e confio em Neto. Eu digo, tá bom, nós ensaiamos, nós ensaiamos, Piel, essa banda. Quinta, sexta, não, quarta, quinta e sexta. Quando foi sexta-feira, na hora do almoço, ele chegou lá no refeitório e disse, Quer dizer, Edmar, tá por aí? Tô. Quer dizer, Neto, tá aqui. Os dois aqui. Saiu com o prato na mão, lá pra fora. A banda tava pronta, eu digo, tá pronta. Depois não vai mais ensaiar hoje, não. Não tá pronta, eu digo, tá pronta. Já vai tocar. Vai tocar. Aí nós tocamos sexta-feira, sábado e domingo. A primeira festa foi uma loucura. Ele botou o nome, ele chamou esse menino que, saudoso, que tem aquele programa Terral, o Will Nogueira. O Will Nogueira, sim. Chamou o Will Nogueira lá. Will, vamos botar o nome dessa banda aqui? Quem é o cantor? Edmar e Neto. Dois sanfoneiros e cantor. Ele disse, não, aqui é passado na casca do alho. Isso daqui, a banda tá estourada. É conhecido, já vai de alto. Me mostra alguma música da banda. Ele disse, não, só quando você disser o nome. Aí o Will Nogueira baixou a cabeça. Isso, ele não tinha pensado em nada. Nada, nem Manel e nem ele. Ele nem sabia, mandou chamar o Will Nogueira. Como é que vai ser essa banda aí? Essa banda vai ser isso, 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 isso. Vai tocar o mesmo estilo do Mastruz, o mesmo estilo das outras bandas. Então nós vamos botar o nome agora. Aí eu disse uma brincadeira. Vamos, eu boto o nome na banda que eu lhe ajudo a terminar o nome dessa banda. Aí ele disse, catuaba com amendoim. Eu digo, tesão do forró. Feliz aniversário, meu amor. Que tudo se realize em sua vida. Quer dizer que o começo de catuaba com amendoim em Itália, o senhor, Neto. Aí o Neto, tocando e cantando. E Socorro, que era a cantora do Cavalo de Pau, cantando aquela música. Feliz aniversário, meu amor. Feliz aniversário, meu amor. Que tudo se realize. Pronto, essa daí foi o estouro da banda, foi essa daí. É, pois eu acho que eu ia morrer, o pessoal ia se acabar e a gente não sabia. Foi o estouro no Brasil todo. Não, 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 sim. Obrigado. Obrigado.